Drone no ar, hoje é dia de conhecer São Benedito da Cachoeirinha e é isso aí pessoal, São Benedito da Cachoeirinha no vídeo de hoje hoje eu inverti a ordem, a gente vai começar por imagens aéreas e depois no final do vídeo a gente vai fazer um passeio de carro pela cidade, tá bom? Bom, São Benedito da Cachoeirinha é um distrito que fica entre a cidade de Miguelópolis e a cidade de Tuverava ele fica cerca de 17 quilômetros de Miguelópolis e 17 quilômetros de Tuverava ele pertence ao município de Tuverava, certo? ele fica ali às margens da rodovia Dr. William Amin eu não conhecia esse distrito, sinceramente, nunca nem tinha ouvido falar e olha que fica muito perto aqui da cidade que eu moro ali é a Praça Central a praça que eu entendo que é central porque é uma praça, né? tá ali reformada, estruturada, tudo certinho pra ser uma praça só que tá do lado da cidade, não tá no centro, no distrito, né? então, pessoal, eu não conhecia aí, num vídeo de Aparecida do Salto, que também é um distrito pertencente ao município de Tuverava um inscrito falou pra gravar São Benedito da Cachoeirinha falei, poxa, fica bem perto da cidade que eu moro eu nunca nem tinha ouvido falar, né? que vlogueiro de viagem é esse? pois, vamos lá conhecer, vamos dar uma olhada vamos colocar São Benedito da Cachoeirinha no Google, né? quando o pessoal pesquisar agora já vai aparecer esse vídeo lá pra eles pessoal, e é isso daí é um distrito pequeno ele deve ter uns 700 metros de uma ponta na outra a gente ficou bem ali na entrada do distrito à beira da rodovia e aí a gente conseguiu filmar tudo muito bem pra vocês e o que mais que eu posso falar? vamos dar algumas informações aqui a respeito, né? de São Benedito, pra vocês conhecerem um pouquinho melhor pessoal, distância até a capital cerca de 500 quilômetros fica ali bem, quase na divisa com o estado de Minas Gerais ali bem ao norte do estado tem uma população ali de aproximadamente 500 de 5 mil habitantes ao campo de futebol nosso campo de futebol é gigante, né? e é um distrito, né? como eu já falei pra vocês já tentaram antes a emancipação em 1990 mas não conseguiram então conseguiu continua sendo um distrito pertencente aí a Ituberava inclusive eu gostaria de chamar a atenção aí do prefeito de Ituberava pra dar uma atenção lá em São Benedito que eu achei assim que as ruas têm bastante buraco pessoal São Benedito não tem uma estrutura turística muito equipada, vamos dizer assim não tem uma boa estrutura ali falta ainda muito assim coisas que turista gosta, né? casa de temporada hotel bons restaurantes mais restaurantes, né? então assim não tem essa estrutura turística a gente passou lá apenas uma manhã a gente chegou bem cedinho era umas sete horas a gente ficou até meio dia aí a gente foi almoçar em Ituberava deu pra andar bastante a gente fez uma caminhada conversou com algumas pessoas e por não ser um local turístico aí você acaba que não tem muita coisa pra fazer olha lá velório municipal terminal rodoviário tem uma piscina ali no meio não consegui saber qual piscina é essa que lugar é esse se é uma área de lazer particular ou se é um clube e aí a gente já vai caminhando pro fim do vídeo e aí a gente já vai mostrar pra vocês um passeio de carro pra vocês acompanharem de perto ali tudo isso que a gente tá vendo ali nessas imagens aéreas tá bom? e aí a gente só fez isso passeio de carro e essas imagens aéreas e aí a gente já termina o vídeo tá bom? chegamos em São Benedito da Cachoeirinha e é isso aí pessoal São Benedito no vídeo de hoje pessoal então vamos lá vamos fazer uma volta aqui por esse distrito São Benedito da Cachoeirinha é um distrito pertencente ao município de Itoverava São Benedito fica cerca de 17 quilômetros de Itoverava e fica cerca de mais ou menos uns 17 quilômetros de Miguelópolis que é um um vídeo que tá indo bem aqui no canal o pessoal tem gostado bastante comentado aí depois que vocês verem aqui o vídeo de São Benedito aí vocês vão lá e dão uma olhadinha no vídeo de Miguelópolis tá bom? e também já tem o vídeo aqui no canal de Itoverava né? que é o município que pertence aqui São Benedito da Cachoeirinha pessoal qual que é o foco aqui do canal que eu tenho falado pra vocês nos últimos nos últimos meses a gente tá documentando aqui a região de Ribeirão Preto ao terminar o rodoviário a gente tá documentando aqui a região de Ribeirão Preto a região de Franca região de Barretos é uma forma né? de colocar essas cidades no Google caso alguém queira conhecer queira saber como é e ao mesmo tempo é uma forma da gente ganhar experiência porque eu acho que os meus vídeos estão melhorando ao longo dos anos dos meses melhor dizendo mas ainda tem bastante coisa a melhorar às vezes eu ainda fico meio tímido diante das câmeras às vezes eu acho que as imagens que a gente fez não é tão boa e não são tão boas mas a gente tá melhorando e aí enquanto a gente melhora a gente aproveita pra documentar as cidades aqui da região que ficam pertinho de onde a gente mora tá bom? e aí aproveita pra levar vocês pra conhecer esse pedaço aqui do estado de São Paulo que é a região norte do estado pessoal essa é a praça central do distrito essa é a igreja matriz agora a gente vai contornar ela pra vocês verem melhor e tá aí pessoal essa é a praça central aqui de São Benedito da Cachoeirinha vamos contornar com vocês pra mostrar a praça inteira aí depois que a gente concluir de mostrar essa praça aí a gente vai voar com o drone e mostrar um pouquinho do distrito por cima tá bom? pessoal a gente andou por aí né antes da gente começar a gravar a gente foi fazer um reconhecimento aqui no distrito olha pessoal muito gente boa a gente conversou com algumas pessoas como sempre cidades pequenas recebem muito bem a gente sabe? e a gente conversou com essas pessoas sabe o que eu notei? o pessoal reclamou bastante que o comércio daqui é só tá sendo desenvolvido só na parte assim de mercearia açougue supermercado o pessoal reclamou que falta loja de roupa loja de calçado é falta mais negócios talvez na área do entretenimento que você vai nas suas horas de lazer como sorveteria e tudo mais então assim é uma boa dica aí pra quem quer quiser investir aqui na cidade São Benedito tem cerca aí de 5 mil habitantes é um distrito que não comporta aí uma loja muito grande mas dependendo o seu porte aí de negócio que você quiser instalar na cidade com certeza São Benedito vai te receber muito bem